Tem uma história de felicidade, então vamos tentar fazer isso aqui ficar um pouco mais positivo e aí a gente toca um Fala Tigre aqui, vamos lá. Uma história de amor feliz com a participação do podcast Saco Cheio. Vamos ler aqui, eu sei que ele mandou por desinformação, vamos tocar aqui. Fala Petri Baralho, adoro o quadro Meu Peru e resolvi contar a minha história de amor feliz e com a participação de vocês. Tenho 33 anos, pode me chamar de Richarlison. Sou gay, sou gay. Ah, é óbvio que eu ia vir feliz, história feliz. Quando o cara começa o e-mail com sou gay, a história é feliz. Se não tiver lâmpada de LED no meio do e-mail, é uma história feliz. A única história triste de um gay é quando vem uma lâmpada junto. O resto é o paraíso, vamos lá. Sou gay e sofri muito boa parte da minha vida por causa disso. Cresci numa cidade pequena do interior, com pai pastor de igreja e avós evangélicos. Caralho, quando ele sentiu aquela coceira na toba, ele já ficou, putz, eu vou ouvir. Eu vou tomar a cintada do pastor. É. O cara sentiu até aquela coceira na toba e pensou, pô, não dava pra ter nascido em São Francisco, em Nova Iorque, pô. Tinha que ser no interior, pô. O gay, imagina o cara, quando o cara nasce na cidadezinha do interior e ele percebe que ele é gay. Ele só sente assim, ó. Ih, fudeu. Só isso que ele sentia. Ih, caraca. Quando o cara sente a coceira na borda, na borda da toba. E ele tá numa cidade do interior? Não, mas aí ele tá em São Francisco, ele dá só uma risadinha assim. Ele faz... Vou dar. O gay descobrindo que ele é gay numa cidade grande. E o gay descobrindo que ele é gay no interior. Ih, caraca, fudeu. Ih, sou gay. Ih, fudeu. Fica quieto, fica quietinho. Quando ele tá na educação física lá na escola da cidade pequena. E ele vê um coleguinha sem camisa lá com 12, 13 anos. E ele com 13 anos também. Ele dá um... Ih, ai, eu gosto disso. Ih, ai, ai. E agora é que eu faço, hein? O que eu faço, hein? Quem me ajuda, quem me ajuda, quem me ajuda. Ele começa a suar. Ih, é disso que eu gosto. Quero lamber todos os centímetros do corpo desse cara. Vamos lá. É... Tá, que só falavam de igreja e de bíblia. Eu sabia que gostava de garotos desde os 10 anos de idade. E também sabia que aquele era um segredo sujo que me levaria para o inferno. Ah, isso aí é ruim. Isso é o ruim da religião, cara. Imagina conviver com isso. Ah, eu vou pro inferno, eu sou gay. E o cara ficar convivendo com essa culpa. É. Isso é o foda, né? Eu acho que só é pecado dar o cu se você não for gay, entendeu? Eu acho que gay tem passe livre pra dar o cu e não ir pro inferno, entendeu? Se eu der o cu sendo hétero, aí eu vou pro inferno, entendeu? Porque Deus me fez hétero. É, tipo assim, se eu sendo hétero, eu dar o cu pra, tipo assim, me prostituir e ganhar dinheiro, eu acho que isso faz mal pra alma. Agora, você ser gay e dar o cu, Deus perdoa, cara. Porque você tá fazendo o que ele... Deus te criou, se você acredita nele. Ele te criou. Você é assim por causa dele. Pronto. E aí, fechou. Passei a adolescência me esforçando para não dar pinta. No meio do almoço da família, domingo, ele vai pedir o sal. Ele fala, me passa o sal. Opa, me passa o sal. Me passa o sal. Não, me passa o sal. Ele fala assim, a primeira vez que ele falou, me passa o sal. Todo mundo olhou pra ele, todos os pastores olharam pra ele. E ele não quer dizer, quer dizer, passa o sal aí, passa o sal aí. Ele deu... Passa o sal. Nossa, isso aqui tá... Temos aqui resumida a vida de júnior da dupla com o Sandy. É o não dando pinta. Nossa, esse almoço tá tudo... Digo, digo. Tá muito bom esse almoço aqui. Tá muito bom. Parabéns. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Ô, Sandy, você... Sabe como é que faz a segunda voz pra essa música aqui? Ô, pai, você tá aqui? Opa, beleza? Fala, Chitão. Chitão. Sandy escreveu uma música maravilhosa. Ele aqui, ó. Vamos pular. Vamos pular. Quer dizer, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Assim, assim que vai ser a música. Assim que vai ser a música. Ô, achei meio gay essa música, hein? Ó, vamos pular nada. Quero ouvir isso aí, não. Sempre usei roupa sóbria. Sempre fui sério. Ninguém percebe que sou gay só de olhar pra mim. Tentei namorar mulheres, mas não tinha nenhuma atração. Pensei em me matar muitas vezes por não me aceitar gostando de homens. Putz. Vamos lá. Agora eu quero jogar na cara de todos os... Todas as feministas ou esquerdistas, sei lá, que não gostam de mim, que dizem que eu sou homofóbico, que eu faço piada com trans. Ó, na cara de vocês agora, ó. Aí eu conheci o podcast Saco Cheio, mais ou menos na época em que o Petri começou a postar. No começo me identifiquei com o que o Petri falava sobre suicídio, pois sempre tive certeza de que acabaria me matando quando não aguentasse mais. Depois comecei a perceber que a vida de um homem hétero também não era fácil e isso me ajudou muito a lidar com meus próprios problemas. Aí, cara! É isso aí! Foda! Parei de achar que só gays sofrem. Até os problemas que o Petri tinha com a mãe e com a ausência do pai me ajudaram a entender que família é uma merda na maioria das vezes e que essa história de amor incondicional é conto de fadas. Porra, que do caralho! Eu ria muito das histórias frustradas do Petri com mulheres e parei de ter inveja de quem tinha nascido hétero. Percebi que a vida não era fácil pra ninguém. Que meio foda! Segui as dicas, faço academia e corrida pra lidar melhor com a depressão. Não fiquei musculoso, mas deixei de ser gordo. Passei a me alimentar melhor e investi no meu sonho de ser independente financeiramente da minha família. Até porque se você vai ser gay, você não quer ter uma bunda feia, né? Então tem que malhar. Tem que malhar, fazer agachamento. Hoje sou concursado e ganho um bom salário. Tenho uma vida tranquila financeiramente numa cidade maior do que a que eu nasci. Foi muito difícil quando a minha família descobriu que eu era gay. Meu pai disse que eu sou a maior decepção da vida dele. Minha mãe chorou. Queria que eu fosse internado pra me livrar do que ela chama de doença do demônio. Sofri muito, mas eu já sabia que eles não iam me aceitar. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Ah, cara, que coisa horrível, né? Não adianta passar por isso. Que coisa de... Que merda, cara. Mas enfim, ele tá bem, pelo menos isso. Mas essa distância da família deve ser ruim. Eu acho que uma hora... Ah, não é? Mas, por exemplo, eu também tenho problema com minha família alguns e você também com a sua. Que não tem nada a ver com ser gay, mas são problemas de outra ordem, né? Sim. Mas é ruim pra caralho. A gente sabe como é, não é... Porque, assim, não ter o apoio da família por ser quem você é, basicamente é isso, né? É, exato, exato, exato. Mas eu acho que com um gay deve ser pior, porque, sei lá... É, porque eu não... Porque o próprio cara nasceu num... Ele foi criado como um católico e você viu que ele queria se suicidar, que ele achava que ia pro inferno, que ele ia levar pro... É um segredo que, entendeu? Imagina o quanto esse cara se torturou na vida, cara. É. Eu tava conversando com a minha mulher esse fim de semana, ela perguntou o que eu faria se eu tivesse um filho gay. Eu falei, caralho, eu falei, eu ia ficar feliz pra caralho. Não sei por que eu falei isso, eu só falei, porque eu acho que o cara é tão divertido de se ter, entendeu? Eu não quero ter um cara... Um cara... Fudido, hétero, na merda, sofrendo por mulher. Eu quero um cara alegre. Quero um cara feliz, porra. Jogando bola, chupando rola, se fantasiando de Vila de... As puta Madonna em casa. Isso, eu vou dançar Madonna com meu filho gay, eu vou fazer a coreografia do Vila de People. Eu e ele, porra. É isso que eu quero. Pô, eu não quero hétero. Hétero é chato. Imagina, vou ter um filho hétero pra ele fazer um avatar de anime no YouTube e ficar comentando coisa no vídeo de Red Pill. Não. Eu quero um babichona. É. É isso que eu quero. Ou então, se o filho não for tão perdedor, vai ficar enchendo a cara. É. Batendo em mulher. De pó. Amando problema. Isso, no preso. Não, no Vila Mix. Não. Eu quero um gay. Eu quero um filho gay. Hoje namoro um cara que é o grande amor da minha vida. Ele é muito legal. Muito legal mesmo. Temos uma vida feliz, viajamos muito. Somos muito unidos. Já estamos há dois anos e meio. Cara, eu tô sorrindo, cara. Eu tô sorrindo no meu peru pela primeira vez. Tu acha que a coincidência é que eu tô sorrindo no primeiro e-mail de gay? Não é. Não é. Sempre que eu e-mail de hétero, meu coração dispara, eu fico mal, eu me dá uma depressão. Chorar. Eu tô com o sorrisinho do cano da boca aqui, cara. Já estamos juntos há dois anos e meio e queremos ficar juntos a vida toda. Meus pais nunca aceitaram. Os pais dele também não. Mas hoje em dia nos toleram de longe, já que somos independentes deles. Eles não enchem mais o nosso saco. Meu namorado adora a música. Eu queria ser gay. Nos divertimos muito. Assim que pudermos, iremos a um show de vocês. Não é fácil ser gay. E existe muito preconceito no mundo. Muito mesmo. Mas aprendi com vocês que ser normal por ser heterossexual também não é fácil. Por isso, tento ser feliz com quem eu sou. Com o que eu sou e o que tenho. Putz, sofri muito na vida, mas hoje posso me considerar feliz. Obrigado por tudo. Ah, eu tô bem. Eu tô bem. Não vou me estragar, né? Vamos ficar assim. Vamos encerrar por aqui? Isso. Tá ótimo. Eu adorei. É isso aí. Uh!